E depois de um período grave de recessão, o Brasil começa a dar sinais de que a economia está melhorando, mesmo que timidamente. Prova disso são as vagas de emprego que estão sendo abertas. Hoje, uma seletiva de uma usina para 300 vagas atraiu milhares de pessoas. A fila é grande, formou um verdadeiro caracol humano. O número de voltas é proporcional à vontade dessas pessoas de conseguir um emprego. É o caso do Adenilson, que há 10 anos tenta voltar para o mercado de trabalho e ter a carteira assinada. Tem experiência tudo, mas falta a oportunidade para a gente começar. É complicado, bastante complicado. A carteira registrada hoje é muito difícil. Todo esse pessoal está no escritório de uma empresa em Olímpia para concorrer a uma das 306 vagas ofertadas para cargos diversos. Mais de 2 mil pessoas estão na disputa. Essas pessoas, muito embora elas estão sendo contratadas como safristas, elas poderão ser efetivadas, porque se elas demonstrarem um desempenho bom durante a safra, ao final da safra elas poderão ser efetivadas. Aí vai depender muito mais da pessoa. Os interessados passam por uma triagem com entrevista e entrega de currículo. O resultado deve sair até o final de fevereiro. A empresa tem um papel importante na região de Olímpia, São José do Rio Preto e nas cidades vizinhas, porque oferece vagas para todas essas cidades. Depois de um período de crise e de dificuldade para empregadores e funcionários, este cenário positivo em relação a vagas de emprego parece não ser um privilégio da região. A estimativa do Ministério do Trabalho aponta que em 2018 serão abertos mais de 2 milhões de empregos formais em todo o país. Um crescimento de 4,35% em relação a 2017, o que vem ao encontro da necessidade de muitos brasileiros. Aos 52 anos de idade, a 4 Bernadette está desempregada. Garantir uma das vagas de auxiliar de serviços gerais representaria tranquilidade e qualidade de vida. Eu acho que melhora bastante para mim. Estou com bastante esperança e tenho fé em Deus que vai dar certo.